Esse mês é o mês de conscientização e combate à violência contra a mulher e eu vim em um local aqui em Sorocaba, que é um local de orientação, de acolhimento, que é o Seren, que é o centro de referência à mulher. E eu converso com a coordenadora aqui do Seren de Sorocaba, que é a Liliana Beirigo. Liliana, o Seren existe desde quando? Eu gostaria de saber quantas mulheres foram atendidas nesses primeiros seis meses do ano. O Seren existe desde 2009, nesse endereço desde 2012, e aproximadamente 1.600 mulheres passaram em atendimento durante esses seis primeiros meses do ano. Quais são as ferramentas de apoio a essa mulher que procura por vocês? Para além do Seren, Sorocaba oferece atendimento à delegacia da mulher, tem a vara da violência doméstica, tem o Sim Mulher, que é a casa-abrigo, que também faz atendimento a essas mulheres que estão em risco, tem o Serave, que é um atendimento ao agressor, e outros equipamentos da rede socioassistencial de saúde, que também faz o atendimento às mulheres vítimas de violência doméstica. É importante ressaltar que a mulher não precisa estar sofrendo violência física, né? Nós identificamos vários outros tipos de violência, como a violência psicológica, a violência moral, a violência patrimonial, e é importante que ela venha até o Seren, que é um espaço onde ela vai identificar esses tipos de violência, vai entender o ciclo da violência, e aí, se for o caso, a gente começa um acompanhamento, faz o encaminhamento da necessidade do boletim de ocorrência, solicitação de medida protetiva, né? O boletim na delegacia da mulher, aí a vara da violência doméstica vai instituir a questão da medida protetiva, tem também um aplicativo, né? Que é o Protege Mulher, que é instalado também aqui no Seren, que é onde essa mulher, ela pode acionar em um momento de risco e a guarda municipal vai até a sua residência ou outro local onde ela estiver. Helena, eu queria saber como que essa mulher pode entrar em contato com vocês, fica aqui bem pertinho da rodoviária, bem fácil de achar, quais são os outros meios de contato? O Seren, ele faz o atendimento por meio de agendamento, então a pessoa pode ligar aqui ou vir até o Seren, a gente vai disponibilizar um horário para ela vir, passar pelo primeiro atendimento e depois do primeiro atendimento já fica os outros agendamentos para esse acompanhamento junto aos profissionais daqui. Se for necessário que ela vá para a Casa Abrigo já de imediato, a gente faz esse apontamento, né? Se for do desejo dela e aí ela vai e fica na Casa Abrigo e depois pode retomar de novo para o Seren e dar continuidade. O Seren, ele fica na Avenida Juscelino Kubitschek, número 440, o telefone é 3235-6770. Muito obrigada pelas suas informações. Eu vou conversei com a Liliana Moreira, abrigo, coordenadora do Seren. Liliana Frattini, para o Jornal da Banja.